Seis documentos! Aí! Aí! Aí, ó! Era do... Era do... O que é que querais? Do lado! Inventou! 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 O que é que querais? Do lado, só! O que é que querais? Agora é isso aí que eu quero! Vamos apertar! Caio! O que é isso aí? Assim é... É... Pega aqui! Aí! O olé, hein? Um bolão, hein! O que você bora? Aonde veio, hein? Ele que botou o pé, po! Ele que botou o pé, pô! Ele que botou o pé, pô! Tá com o pé, pô! Ele botou o pé, pô! Tô um pecado, na moral! Tem que botar o pé... Opa! Agora, ventão Vai, revendo, ventão, vai, vai Calma, calma, calma Bateu é gol, bateu é gol Bateu é gol Aí, ó Bola Bola Bola, bola, bola Bola, bateu Bola, bateu Bola, bateu Olha, desmarramos o dado errado Bota Nossos motos Bateu é gol Vai, para eles, fora O jogador Vai, para eles, para eles Aí, ó Obrigado Vim E aí, chegou Essa aí é pesada Beata, trabalha a bola, Beata Ah, trabalhar sua casa E aí, Manu Vai, Beata Vai, Tio Vai correr, rapaz Cadê o Meio? Cadê o Meio? Vou aqui Quadrão? Quadrão? É nosso, é nosso É nosso, é nosso É nosso, é nosso É nosso, é nosso É nosso É nosso É nosso Tava na bola Tira o óculos Agora 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 Olha o giro, olha o giro Bora, bota a mãozinha, que é feio Aí é goleiro, hein? Aí é goleiro, tá bom, não dá Sem querer, ó Passei, ó Que aí A Caiu 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 Tira Caiu Tira Caiu Agora gostou, hein? Boa, boa! Para com essa bola cruzada, é uma bola Olha o balão, olha o balão Olha o balão Vamos parar com essa bola cruzada, tá dando certo Já viu? Caralho, ele voltou certinho Que isso, mano? Viu, viu? Atrás, atrás O balanço, cuidado com o balanço O salão passava Caralho Volta Vai nela, vai nela É gol, é gol, aí é gol, aí é gol Cai Ai! Peguei Vai, dá o que eu se passando lá, vai Dá um tchau para a câmera, gacha lá na frente Uuuuuh! Uuuuh! O que é goleiro, você é jogador de vinho? Uuuuh! Mas não tinha ninguém É, você fica no gol, porra Você quer sair? Aí, fiqueira Tem que sair, tem que sair Não tenha seus estilos de jogo Não tenha se forroer Não tenha se forroer Valeu Volta, ladrão Aê, vai dar carteira Vamos lá, vai Vamos lá, meu bolheiro Volta, 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 volta Agora 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 E aí, pênalti, pênalti, pênalti É pênalti, hein Ah, é Pênalti, mas não vai não, porque eu vou botar assim Ah, é 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 Porra, que babando, hein Vem Vem Vem, vem Vem Traz ela, traz ela Tá na frente aqui, ó Tô pronto Tô aqui Viu Errado, hein Vem, errado Vem, errada Volta Olha lá Safa agora Agora Isso, ó Olha lá Olha só Olha lá Olha lá Tem um cordeiro sozinho, piqueireiro Trouxe mesmo Três, quatro Tá valendo Ele quer jogo Ele quer jogo Aqui é meu Frente é meu É botar a mão no É a bola Vai mais trofado Vai botar ali atrás Vai botar Vai botar ali Vou botar ali Show, 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 show É É Tem